Casa Venda no Residencial Vitória Régia, pertinho da Nova Igreja Batista da Avenida Torquato Tapajós. Ela é duplex, tem 75 metros quadrados, duas suítes, sendo uma com closet e varanda, sala de estar e jantar com cozinha integrada, pintal com lavanderia, depósito e duas vagas na garagem. Toda documentada e prontinha para financiar. Quer conhecer ela pessoalmente? Chama a gente no WhatsApp. F. Pinheiro Corretora de Imóveis. Se seu sonho for alto, temos a cobertura. Se for baixo, o térreo. F. Pinheiro Corretora de Imóveis.